Transcrição e Legendas Pedro Negri Todos vocês, nós devem se apressar Capitão, nós vai mais rápido que pode Nós vêem que algumas bulmas desapareceram Talvez elas caiu do vagão Você pode ajudar nós a agitar Já já, nós devem ajudar eles a carregar os vagões Procura as bulmas Min pensou que aquele grandão não ia sair nunca? Beleza, pode combar comigo Já já fica com o Arthur Muito brilhante Não, 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 não Min precisa deste Famba fora daqui para recuperar as Bulmas. Min daria um Shura delicioso a eles se Min tivesse um. Oh, você achou todas...muy bem! Agora nós está prontos para a batalha. Tudo pronto. Hora do descanso merecido. Já, já. Nós temos que continuar. A batalha espera. Pode subir! Escudos! Hora do descanso. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. 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 Já, já. 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 É uma super catapulta! Tomara que! Como é que você não acertou ele? Quase, imagino que... Ah, não é importante! Uhul! É bonito! Toma essa, maquinita! Ah, job shrink! Ha-ha! Gacha! É uma catapulta potente! Não escuto! Nunca se está em perigo agora! Nós devemos lutar! Nunca se entregar! Nós não desiste, General Jar Jar! Nós pensa em alguma coisa! Vamos lá! Me ferrinho! Me ferrinho! R2, desligue o piloto automático! Conseguiu, R2! Olha! Eles estão ali! Então, vamos... Tchau, Tchau! Eu nem te perdi. Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.